Eita, nois! Ai, meu Deus do céu! Eu vim aqui antes do Natal. Nossa, cara, que bom ver o senhor aqui, meu lindo. Que Deus te abençoe muito. Obrigado pela visita, viu? Gente, esse é nosso padre. Tudo bom, gente? Aplantei. Eita, quem não conhece vai conhecendo agora. Imagina que o povo não conhece agora. Passei lá na pedágio. Hoje, eu também passei e a mulher falou comigo. Ela falou, o padre passou aqui hoje. Verdade, é verdade. Foi tudo bem, vô. E o senhor, tá tudo bem? O senhor, tá tudo bem? Tá bom. Linda, olha que delícia. Quem que fez esse bolo gostoso? Não fui eu? Foi você? Vou comer um bolão, hein? Ó. Vovó, o padre benzeu o meu aqui também? Ah, é? Benzeu? É, isso daí tem que benzeu. É, rapaz. Oxe. Hã? É, mas eu ganhei, padre. Mandaram pra gente aí. Mandaram pra mim, pra ele? Olha que bacana.